Já tá online Quando é que tá lá? É pra... É lá em... Vamos ver Vai, fala aí Ele já foi com o Windows De tantas vezes que ele fez O quarteiro de balada Ele já foi com o Windows De tantas vezes que ele fez O quarteiro de balada Ele já foi com o Windows De tantas vezes que ele fez Vai decidindo aí que eu já vejo É o seguinte Pra ver se tá tendo retorno Vai, mic Microfone Seguinte Mas não tem como ser o microfone o problema Porque tipo Eu não tô usando pra falar com vocês É pra ele tá funcionando pra live também Ó, eu iniciei outra live Vê aí Agora Eu escutei minha voz Caramba, tava bugado aquela merda Daquela janela, tá ligado? Agora Eu escutei minha hora Pronto Que saco, mano Duas horas pra essa merda Que raiva Quanto tempo eu não perdi, mano Fazendo isso Pronto Cadê o bateu lá do René? Minha voz tá de boa agora? Tá, tá de boa Pronto, dá pra escutar de boa, né? Tá Pronto 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 Beleza Mec, mec, mec Porque eu não posso gritar muito Eu vou até encostar aqui um pouquinho O microfone Porque se não A patroa vai chegar ali com os pés na pote ali Com a 38 assim Cala a boca Por aí Abre a Steam Devore Deixa eu ver se Eu tenho um amigo Deixa eu ver se ele tá online Ô Júnior Vê só Vamos testar você e eu Devore Eu vou criar uma sala Pra ter certeza Vou criar uma sala Pra você tentar conectar Porque você falou pra o Sunny Que você conseguiu conectar Quando eu criei a sala Mas ele não conectou Mas bora testar Não custa testar, né? Porque você tinha falado Pra René Que tinha conectado Eu tenho que Tirar isso daqui Pra Colocar a minha E eu lembro do meu nome de usuário Ai caramba Viu Só pra fazer o teste Pera aí que agora ferrou Minha Steam Eu acho que foi Que papo é esse? Pera aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abaixa ai Ta Vamos fazer o seguinte Volta lá nas propriedades Ta repetindo Não, é por causa do delay da live Hummm Faz o seguinte Ai senhor, qual que é o meu nome de usuário Vai aumentar a densidade em baixo Baixo Comenta sensibilidade Tem uma pessoa esquece Tu sabe não o teu e-mail Esse ai eu vou colocar agora Hummm Acho que que ícone Putz grila meu O que é o meu nome de usuário Menino que potência em O que? O Kiko aqui soltou um Quem que é Kiko Kiko não é o gato que eu tenho Véi Kiko É Kiko É E não era pra colocar não É porque quando ele chegou aqui Ele chegou fazendo gentalha ta ligado Ai eu coloquei esse nome Peraí Aqui que eu vou ver se O código É É Q M J Y Noto Cachora Achei 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 não né Consegui né Deixa eu ver minha Quanto coisa ta de boa Venho aqui agora Posso fechar isso Ficar estourando Dar um CTRL V aqui Fazer assim Oxi Eita preula Boa Foi Criar aqui a sala Bora minha amiga To abrindo a skin né Caraca É O PC das O Problema de conexão Houve um problema de comunificação com a Steam Tentar novamente Ah vai tomar Deixa eu fechar Mano Eu já to ficando estressado Véi Eu nem entrei no jogo ainda Ai caramba Ai cacete Viu Cadê o fresco Cadê o fresco do René também? Olha To achando Que deve ser Problema de DNS Na internet Ai de Macaparana Eu vi isso Ai 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 Viu Sabia porque Para não conectar E ta dando esses erros Na Steam Acho que Acho que eu to errando a Desse grama da senha Cadê o Steam Sabia pô Tava errando a minha senha É né É né É muita senha É muita senha Vei É muita senha Testar logo essa jossa Aqui pra gente Partir pra o Ah caramba Ainda eu to escutando Um chiado Ó Tu ta escutando o chiado Do teu cú Agora Vê que ta de boa Não ta Claudio? Ta de boa Ah tá Eu tava Eu tava Eu tava na live de antes Porra Mas é um Porongo Mesmo Vamo ver Deixa eu fechar isso Deixa eu deixar Por que eu to escutando o som do devor Porque eu to com o devor aberto né É porque a gente ta testando Vai Chama-me Me chama-me Eu já chamei Já mandei o convite Pô Calma aí Que Eu vou mandar no Nossa Quase eu vazava a coisa aqui Calma Ô Olha Mel Já Quase eu vazava meu WhatsApp Caraca Cuidado Mandei o convite novamente Mandei o convite novamente Tomador 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 Sim Entrei Vamo lá Tomador Sim Calma Vamos ver Deu falha Tá vendo que deu falha Agora se eu criar Se você criar Se você criar A sala Vamo Vamo Se você criar Da Deixa eu convidar Eu acho que é do problema do DNS daí Pô Eu acho que é do problema do DNS daí Tô conectando Ai ó, consegui conectar ta vendo Ai ó, consegui conectar Aí ó, consegui conectar Será que a gente consegue dar gol? Bora ver Será que a gente consegue dar gol? Isso é um jogo de fresco, isso é um verdadeiro jogo de fresco, só pode, e não quer acender Por que não quer apagar? Fica de boa Brincou que quando eu formato meu PC, nossa É mudou as configurações de teclado Nossa senhorinha É mudou as configurações de teclado Eu desliguei a lanterna Nem ferra Bora jogar outro jogo Sim sim, a gente vai jogar outro jogo Só pra testar Testar que o servidor daqui tá uma bosta O René Vai querer jogar o que? Call of Duty O Sand não gostou Call of Duty não É, ele falou que não tinha gostado não Esse pulgar de bunda O Sand não gostou É, ele não gostou não Eu gostei Eu também mano, é porque a gente não sabe jogar, tá ligado? Pois é É só a gente jogar Quer tentar jogar É, como é o nome? E a gente pode jogar Valorant 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 a gente pode É a mesma coisa? É mano, é tipo Overwatch Agora só que eu tenho que ir baixando Deixa baixando aí que a gente vai jogando Overwatch Pronto Cabrinho Eu entrei com Gol, não foi? Caramba, na cidade hein Valorant 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 tem na Steam não né? Não, só na Epic Na Epic né? Aham Vamos abrir a Epic Deixa a Steam A gente tá aberta aí também Não, a porta tá fechada Vou chamar vocês Ai caramba, deixa eu baixar Oh René Tu pode, por obsequio Ficar online No jogo No Overwatch Tu vai ficar de patifaria aí No jogo Se eu souberam Aliás, o Sunny sabe né Que eu mandei o link Que é a atriz que Participou do desenvolvimento do jogo Delice of Hearts e morreu Atriz Mas ela era quem lá? A Tess Caraca Pois é Ela tava lutando contra o câncer Foda. Qual jogo que é pra abrir viajar? O acompanhante? É. Tu baixou, hein? Conseguiste baixar o... 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 o valorante? Tá ali, baixado. Tu não disse que tava... que não tinha conseguido? Laga ponto safado. Eu disse que tava foda. Todos dois veem tava pedindo pra logar. Toma no... Baixar uma coisa, log sua conta. Aí beleza, terminou de baixar aquilo. Depois você encerra... Log sua conta. Toto loga loga. Oxi, jogo de quenga. Aí tu conseguiu, depois tu conseguiu logar. Depois de logar umas três vezes, sim. Aí, pô. Aí, pô. Parado do caralho. Eu só não falo o que. Vai lá, enfim. Bora logo... Black Zoom. Valorante. Valorante não, pô. A gente tá no Overwatch agora. Não, você não pediu pra eu baixar logo aqui? Mas entra aí logo no Overwatch. Eita. Vai deixando a gente ir pra outra hora. Aí eu esqueci o resto agora. Oi, Ney. Tu tá aí na live, né? Não. Abre a live aí pra tu ver um negocinho. Oxi, oxi. Hehehehe. Deixa eu ver aqui, né? Agora é só. Calma aí. Nada, velho. Acabei de fechar a live. Tava dando... Ah, era só eu... Ei. Pera aí, volta. Tá vendo? Eu sono. Pera aí, deixa eu achar um local bom. Era só eu ter mutado. É porque tu é bobo, pô, mesmo. A gente entende. Vai, né? Tá vendo? Tá vendo? Ainda não. Tá abrindo a live. Tá instalando. Abriu. Caramba. Tu vai adivinha o que é isso daqui? Valorante é pequeno mesmo. Ah, mano. Eu sei o que é. É o quê? É, tu comprasse... Não. Não. Comprasse um vibrador, não foi? Foi pra enfiar no teu rabo. Arrombado. Daí, ele comprou ainda um vibrador PP. Eita. Que perigo. Eu bati no negócio aqui, pô. Que nervoso não, rapaz. Que nervoso não, pô. Calma aí. Cadê a frente, hein, dele? Aqui. Normal, rapaz. Juninho é viado, mas é meu. Não pode falar essa palavra não, seu desgrama. É... Não pode falar essa palavra não, Aruá. Que sim. É o som. Nossa. Piscadeiro. Não vai fazer live não. Bora, eu vou jogar essa p... Bora, bora. O caneco que não deixa esquentar o... O coisa. Como é que convida essa p... Eu já convidei... Ah, não convidei tu, eu acho. Pera aí. É, você não me convidou não. É aquele caneco, Renê. Vai tomar no teu rabo, vai. É meu caneco, né? Esse aqui é meu caneco, né? É. Agora, dá gol aí. Agora, por favor, dá gol certo dessa vez, gente. Nada. Aí é com ele. Seleção de função. Renê tem uma coroa de fresca ali, ó. Tá certo que isso aí é o personagem que venceu a gente na última partida. E fica na tela. Viajando para a Canizaca. Canizaca? Alguém tem que montar nessa cela. É... 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 Não vou falar nada. Vence Júnior. Aí também teu personagem era melhor que o meu papel. É o meu personagem de média distância, não de curta distância. Agora... Sabe que a gente tá todo mundo contra? É mesmo, é? Bem-vindos ao A.S. Agora... Agora sim, pô. Agora eu vou dar na cara de vocês. Não... Não... Voltamos. Selecione seu herói. Nossa, eu já tava até feliz aqui, mano, que eu ia matar alguém. Que eu ia conseguir matar alguém. Ah, não. É... Foi no... No Call of Duty, não foi que eu não consegui matar ninguém. Enfim, águas passadas, né? Alguém tem que montar nessa cela. Odeio esse lugar. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Cada um... Capture o Objetivo. A gente tem que pegar aquelas... Captar a bandeira de novo, né? Capturar o Objetivo. É... As bandeiras, se eu não me engano. Bandeira não, Arul. É não. Vem cá só. Vem cá comigo, ajuda! Já estou usando esse街 Johor. Por que no botão active? Certo. Condjar a bandeira de novo, você fica além da inquisito. Me dá pra som? Por que diria? E assim... Tinha aqui igreja com você. Eu tira, que бизнес,吧 eu não eraentei do outro lado ou eu nem ele tava das? Onde eu estou? O precipício sem querer Matei lá atrás Tem que invadir lá Olha a pontuação dele Vou negativizar lá Eu estou com um circo de HP Peguei galera Um ponto Agora é segurar aqui Estou indo Caramba Caramba Está nas costas Está nas costas Esquerda aí Esquerda aí Guardado O cara O nível ainda atinou tudo isso Tão de cura Aqui Sexta Alerta Eita Toma na cara Toma na cara O Endstrub Ai meu deus Ele está brabo galera Ele tem que atacar Tim Bora Não tem que proteger Não tem que proteger Tem que proteger É isso mesmo Caralho Eu estou sozinho aqui Caralho Porra Aí eu disse que eu estava sozinho nesse caralho Meio Paralhe caramba Elok Eu estava lá no meio mano Mano, eu tava no meio, agora eu sozinho encontrei a todo mundo lá. Eu deixei um cara e um tiro lá, velho. Eu tô com o meu especial ativado. Fui de ult já. Tem soldado de 76 de merda. Quase. Batei, batei, fica tranquilo. Ui, ui, ui. Tem um pistoleiro aí. Tô chegando. Nossa, mano, eu tô mesmo na boca agora. Hora de acertar as contas. Tô chegando. Galera, prorrogação, galera. Tô indo, tô indo, eu tô longe. Galera, morri, velho. Tô indo. Não, 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 não. Tô indo, não. Tô indo, tô indo. Porra, aquela vadia botou câmera ali, velho. Bota a câmera lá. Vai, 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 vai. Segura, galera. Agora não põe. Droga. Morri. Caraca. Porra, eu tava com o especial aqui, velho. Vai ter... Eu não. Ponto ação. Zero. Caramba, velho. Morri bem na hora, Renê. Tomei um headshot e dou do cowboy. Para se eleito é mal. Quer pedir música? Um pouco de silêncio seria bom. A gente tava lá, vendo o trem mais bem protegido do mundo cruzar o Vale Púrpura feito vento. Eu perguntei pra Ash. Tenho certeza? E a resposta foi... Bom, não dá pra repetir a resposta dela aqui em público. Rodada 2, capule o objetivo. Continuem fazendo merda e estará tudo acabado. Acabou. Boa, Cláudio. Boa, Cláudio. Boa, boa, segura, 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 estou chegando. Dois segundos. Ai, poxa. Esforçar um pouquinho. Vem, 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 logo. Tome, tome, tome. Radei um. Caramba, que dano desgrama que eu tomei. Tem um comigo. Ela, ele jogou uma bomba. Caramba, velho. Mano, esse... Coisa que atira muito, eu esqueci o nome dele, velho. Onde eu estava? Alguém pega aquele do cabelo branco lá. Cabelo branco, você estava falando, soldado 76? Esse daí mesmo, esse lixão aí. Eu não posso pegar não, porque já tem gente em usando. Dei muito dano no nuque, passou aí pra esquerda. Caramba, velho. Cadê vocês aqui? Estou chegando. Caramba, todo mundo foi pra ali, velho. Encontrei o sozinho. Foda. Caramba, eu estou tomando de olho, mano. Deixa eu mudar de personagem. Caramba, pô, meu. Precisa de cura, meu. Ninguém se... Caramba, você ainda não bateu, né? Botei a cura, botei a cura. Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Botei cura, estou de cura, mano. Boa vinda, boa vinda. Caralho, não deixou nem eu refletir. Aqui, ó, aqui, ó. Potencializando você. Beleza. Reconheçando, reforçando. Sexta. Toma, tua mira aí. Vai, papo. Estou contigo, Black. Beleza. Relaxa, estou de cura, vai. Estou aqui pra jogar. Uma cabrunca. O Zep só deu uma, velho. Atira, atira nele. Galera, galera, tem que invadir a cansa porra, hein, velho. Tua esquerda, tua esquerda, tua esquerda. Ajuda, time. Ô, meu. Entendemos. Entendeu. A vontade de jogar o controle na tela. Vou aí dormir. Cuidado pra não quebrar o analógico de novo, hein. Antes da vez eu vou quebrar a televisão pra passar pelo menos um ano. E jogar esse caralho. Olha que vazio do caralho. Caralho. Eu devia ter ido assistir o filme do Pelé, hein. É, também. E aí, já baixou aí? Pô, ele baixou bem rápido aqui. Não sei se ele já baixou mesmo, né? Vai entrando aí pra ver se foi. Não se preocupe, queridos. Hora de saltar o mundo. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou te procurando também. Tá instalando. Onde é que tu viu? Viagra. Eu tô escutando o passo. Tô vendo ele. Ah, viaste. Ei, safadinho. Vem cá. Ai, caralho. Tem que... Tem que... Tem que... Desculpa. Tem que... Colocar... Porcaria, filhado. Tem que tirar a foto. Vem cá. Acabou bem da hora, não. Acabou bem da hora, mas tô louco. Quase, velho. Mas eu ia te beijar ali, tá? Vou arrumar do paquete e tu pega a coisa, René. Muita apelação, tanque, velho. Que ideia, velho. Ai, manda convite novo aí. Ah, foi ferrou. Eu tenho que quitar, René. Isso aí, peraí. Não se preocupem, queridos. Hora do salvador. Baixou o LOL? LOL, não. Já baixou o coisa, não baixou? Já, já baixou. Tá lá instalado. Então, bora jogar ele. E aí, sangue? Vai querer jogar aquele Valorante? É, ele é embora lá pra lá. Sabe por que eu ia matar o viado? Ia, ia. Não sei, ia. Correu. Não sei. Eu não adianto nem iniciar de novo. Ai, caramba. Acontece, irmão. Eu vou, Valorante. Agora tem que criar uma conta. Não, pô. É só tô logando. Nossa. Deixa pra depois. Agora eu me lembrei. Vocês vão ter que fazer o tutorial. Eu não dei que junhão. Não, então faz aí o tutorial rapidão. Cinco minutos. Não, se lascar. Agora eu vou abrir o overwatch. Vamos abrir o overwatch. Vai. Amanhã a gente joga esse Valorante. Então vocês depois... Dá uma jogadinha nele, pô. Só pra fazer o tutorial. É cinco ou dez minutos. Ah, tutorial do barro. É o tutorial lá de Final Fantasy XIII, é? Caralho. Não, meu. Ah, fazer o que, né, mano? Quando chega perto do final do jogo. Eu não digo. Aí que o jogo inicia mesmo. Eu não digo, pô. Que jogo de fresco da pô. Olha, é um trabalho do Kanko pra baixar. Aí quando baixa é dez minutos. Ai, de lascar. Puxa. Vai logo, bichona. Toda vez eu vou achar Juninho em som. O jogo acaba. Tá rico, eu vou matar esse Iroá. Entrando bem. O jogo já sabe. Fica com peninha dele. Vai logo que você é meu patinho. Não se preocupe, querido. Hora de salvar o mundo. Ei, ei. Tá dando. Ei, ei. Cadê tu? É o que eu tô falando. Tô te procurando. Nossa. Nossa. Não. Não é que eu... Não é que o mouse puxou pra tua cara. Não, foi pra mim, pô. Não é que o mouse puxou pra tu. Pelo velho. Tem tanque? Tem tanque. É. Então vamos tentar jogar com essa bichinha aqui. Não se preocupem, queridos. Hora de salvar o mundo. Quer ver eu correndo pela nave? Quer ver de novo? Feito. Atacar. O fim se aproxima. Paciência. A aniquilação virá. Eu não. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Peguei você olhando. Andem logo. Saudações. Não! Junior caiu no mundo. Eu sei muito bem como é. Caramba! Fiz um pelão do caramba, meu amigo. Eu gostava que era vítima. Caraca! Tem uns 50 flechas em mim, esse filho da p***, velho. Mano, eu pensei que era vidro. Não! Ei! Estouees! O que é isso? o peso de novo vai chupar pitoca isso vai e não mano essa merda fica convocada de coisa para pessoa morrer ó que saco sentiu saudade e a meninjinha aí também é chato para caramba mata ele morrer e é feito um raparito Boa mãe é moça, teu pai é viado. Eu te protejo. Com a gota, meu. É nossa, é nossa, eu tô aqui. Headshot da peste. Preciso de cura, mano. Acabou. Costa não. Não, 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 não. Abrela. A hora do 15x up. Poxa, quanto time. Já me damos, velho. Caramba, mano, tomei sozinha até lá de esquina. Caramba, eu tô... Preciso de cura, mano. Preciso de cura, velho. Não dá não, só não. Cadê o time, hein? Sabia que eu ia morrer. Boa, Dark. Tentei arrastar o cara comigo, velho. O que foi isso? Vai, 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 vai. Bate outros. Mata essa galera. Aguenta, galera. Eu não. Eu tô segurando. Segura, gente. Tô indo. Segura, segura. Segura, vai, vai. Já era, já era, já era. Já era, pô. Perdi. Todo jeito quase possível. Mano, eu matei sete, meu irmão. Matei seis. Zero? Caraca, mano. Quem que foi? Ele matou ninguém. Claro, cara. Eu fui o tempo todo de médico. Tava apanhando. Aí, quando eu peguei a porra do reto, foi um sinal, pô. Já tô sentindo mais rio, mais medo aí. A world rub, solta a batida. Que médico de fresca é esse que não cura ninguém? Eu não recebi cura de tudo nunca. Vocês foram pra um quartinho lá, aí se juntou no team, aí eu não posso reagir, né? Caramba. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, capoe o objetivo. Direita, Rinei. A fleula aqui do lado. Ó, tem que destruir esse robôzinho. Na direita, mano. Matei. Esse da flecha aí. Deixa eu ver o que eu sei. Preciso de curar. Preciso de curar. Preciso de curar. Putz, grila, meu. Tem outro ninja aqui. Filha da mãe. Caramba, a coisa daqui é não sei jogar, não. Na moral não. A honra é tudo o que me resta. Torre adiante. Gata pura. Torre inimiga abatida. Logo vejo que não é uma das minhas. Eu encontrarei todos. Ajuda, ajuda, ajuda. Caramba. Eu cheguei aqui, pô. Pra pegar essa porra. A Uriça chegou. Assim é melhor. Você não pode se esconder. Deve ter aí que pegar sangue mesmo. É nosso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, mano. Eu tava aqui lutando, pô. Essa porra também parece um saguinho ficar só pulando. Pois é. É um pula-pula do cara. É porque ele pula numa... Ah, se não tivesse em live. Nossa, eu tomei essa da onde? Mano, não dá pra jogar com essa nais que eu não jogo não, velho. Tem que treinar. Joga a mãe pra ver esse aqui, cara. Filho da mãe. Torre inimiga localizada. Tu lazarendo, meu? Peraí, meu. Oh, que não seria um alvo tão fácil? Peraí. 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 Só cá, galera. Só cá. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Cheguei. Vou marcar aqui, ó. Ali! Tá vindo aqui pela direita. Dei muito dano em um. Tem gó... Nossa, né? Ah, mano. Tem gó de ter esse... Esse filha da... Pichilinga. Desse... Desgramado, desse... Coisa aí. Ô, filha da peste. Poxa. Por que não pula numa... Ah, que vontade de falar, viu? Toma! Toma! Porra, dragão do caramba! Ajuda o cara lá, velho. O cara tá lá no... Eu tô ligando, hein? Como é que eu vou chegar a ser a porcaria desse ninja... Dos capirotos. Dos infernos. Joga a estrela no... Nas pontas dos bundos. Filha da mãe. Me cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Meu time. Cadê meu time? Eu preciso de cura. Ô, eu gostei do personagem que eu tô aqui. Ô, mano. Acende o seu destino. Pega, pega, pega. Toma! Porra! Porra! Olha o cara aí, ô! O cara tá... Deve acertar! Ô, granto! Desencarna! Não, 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 não! Cinco segundos pra... Vocês têm que segurar aí. Deu não! Mas toda vez a gente só bate na trave nessa descrama, meu irmão. Já tô ficando puto com isso. Caralho! Coleiro roubou minha jogada da partida, velho! Basta ainda ganhar essa roupa, minha jogada da partida. Raparei ainda! Não, 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 não. Lasareira... Lazareira mesmo esse fila da mãe. Estava escutando. o empenho viajando para a terra ataca em cima vem blackson agora vem aqui cadê o juninho estou procurando o juninho calma juninho calma juninho eu te matei também eu matei alguém matei rapaz seu juninho matou alguém não eu matei você ai o claudinho veio pelas costas e me matou ué eu pensava que era o juninho eu tirei alguém um tiro então se eu encontrar um não vale que dois contra um fui eu que matei carai não tava todo mundo contra tranquila é era bom os três contra ataquem de cima como é que claudinho me matou se não tava todo mundo as coisas eram muito mais fáceis quando eu roubava bancos com a gangue deadlock os lírios no turno do girar eram seus eu to voando vocês sabem que éramos próximos não é o suficiente para saber que ele preferia roxas é no mapa bem grande não me defender ai fogueteira será que rola uma roupa dessas pra mim você não saberia o que fazer com um desses eu to 5 4 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 4 5 E aí E aí E aí Pra cá Joga Matei, 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 relaxa Valeu, valeu Deixa curar pra mim mano Tá sim também, cura Mano, a gente não tem médico não Eita vagabunda, joga a mãe também Aquela varinha Eita Oxi Que vagabunda, velho Vai jogar bolinha na casa Tá jogando bolinha, bolinha, joga O cu também Não sou eu que tô jogando bola, mano Vocês tão me xingando Vocês arrombaram Não, não é você não, pô É um escaba, pô Tem duas bolinhas aqui pra você Pra se lascar, rapaz Caraca Ai 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 Tanto de cura Vagabunda Vai descarregou Caralho Que chato da porra Chato Caraca Caraca Hi 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 ha Eu ajeitei eu jogar Com o porqui mesmo Com o porqui Calma Calma Tá uti aqui ó, comu Vi Estou chegando Vai Muito morto! Peçor de ouvir você! Eu quero poder deouvrir isso! Tenho tempo! Respeto-se! Tem um morto que você está nelas. Desperse! Tem uma loucação maravilhosa para esse novo mundo! Desperse! o oi 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 cadê 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 a justiça vem de cima o oi 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 lindo um do sul sem moinho pessoal vão me vingar desses caras vejam Se emborre do carai Meu time Tá tu sozinho aí, cara Ai, não, peraí, meu Sempre temos o que aprender Peraí, quatro Pô, meu Toma Vem, sua puta Quatro, pô, contra mim E aí, peraí, cara Guarnei Cuidado Tá lá embaixo Porra, René Em cima, René René, precisa de cura, alguém cura Agora eu vou mudar o pessoal Não se preocupem, querido Hora de salvar o mundo Ué Ué Vem, que bom, né, velho Deixa a volta toda Minha pra nada Droga, tô precisando de cura Nossa, tem muito Não, não, não Merda Filho de uma Filha da mãe Droga, Renzo Filho de rapariga Tua mãe Tua mãe tá na zona Nessa hora Filha da puta Tua mãe Acho que a irmã A tia A cunhada A caralho de asa Tudo Na família dele Tá numa putaria Olha o carro andando Bora, bora, bora Joga o dragão Joga o dragão na mãe Pra ver se kika Filho de uma puta Caralho Tua mãe A tia Eu Não Eu Não, não, mano. O Azen é... Miado, velho. Puta caca, gente. Aperta, mano. Alguém tem que montar nessa cela. Tenho que me consertar. Poxa. Vai tomar no ciborgue do inferno. E quem matou uma pistoleira arrumada? Mano, dá não. Jogo do cão, mano. Que que joga esse jogo, hein? Caraca, meu. Caraca, meu. Caramba, é perdendo. É, perdendo uma porra. Vai ficar no meio dessa drama. Eu tô no meio. Não senhor, não senhor. Muito dano. Bora, bora, caramba. Bota... O que que tá acontecendo? Caraca, meu. 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 Caraca. Caraca, meu. vamos segurar 60 segundos velho mano com esse tempo de vida dá não Morri levou dois mano se essa cadeira não se deu o que eu vou fazer vai dar vai dar vai dar bora bora e 10 segundos 10 segundos e como no caneco dele matei o minuto o que é isso soldado agora nação boa 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 caramba segura 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 é nossa cara eu vou se estrega da ganhamos cacete jogada da partida ganhamos é é é é é é é é é que enfim né é que enfim mesmo depois de perder 10 seguida ganhar uma né eu vou até tomar água depois de uma dessa meu irmão eu perdi essa também mano ficou no fio da bero lá ali velho mas tá vendo mas tá vendo que eu disse pronto a gente tava quase perdendo a gente ficou perto da carga ali a carga não sobe e a gente conseguiu segurar porra é isso mas é que porra é isso aqui hein uhul é morri legal descobri aqui um elevador aqui sei lá um Ô, Sani, sem luta, vem cá Aqui o coi é massa Isso aqui, vem cá Tô aqui, ó Eu vi o elevador verde, né É isso aqui Que massa, pô Uhul Uhul Um rink não dá pra ficar Não tem dado Viajando para a canção Tá faltando o Junior Bora Let's go, come on Oxi Alguém tem que montar nessa cena Bem na hora, hein Ô Cinco, quatro, três Dois, um Cadá a mão, capture Inobjetivo Caramba, já tomei damage pra cacete Caramba, tá na cara do cara, mas no mata Pega, 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 pega Ele correu Nossa, ele ia pegar a curadeira Matem Tem muito dano, mano Mas tem dois V1 ali Tá outro Agora tem muito dano Nice Caralho Essa foi por pouco Vou pegar pelas costas Até minha vó Vou pegar essa pidadinha dessa curandeira Vou ter essa blusa no canepo dela E ela vai gostar E ela vai gostar Apreula Daqui a pouco eu vou pegar a curandeira Tô dando muito dano nela, véi Tá voando a vadia É, mano Baranga Dá um tiro Vou pegar essa curandeira Vou pegar ela Daqui a pouco Hum, peguei Morri Caraca Tá um tiro ou não, hein Tá vindo lá, pariu Eu não acredito que eu perdi no especial Cuidado Que vagabunda, véi Filha do meu ódio Eu perdi meu especial Por causa do vagabundo, véi Que eu jogo aqui Não Tá, morri, morri, morri Morri, morri Estou aqui no local Estou aqui Morri, pô 3 V1 Não dá Desta vez, olha Fui afiado Tá, fui lá A bufada foi pegar onde? Mano, eu tô com o especial Cuidado Os caras tão Bartim, bora Droga O cara usou o especial, pão Caramba Eles ainda não viram o meu tronfo Não, não, não Vou até E aí Não, não Não, não Ah, safado Porra Safado Safado Pulou mesmo na hora Caramba Na hora Eu quero Caramba A arma da bicha é uma metralhadora, véi agora é que eu vou matar a curandeira velho a gente consegue eu preciso de cura o cara não sai ae ganhamos é assim meu abate duplo ali é assim que deve ser é assim ó ela falou que acha que não e perder é assim não ela falou aí eu não sei não segurança desligada o mundo é um lugar cruel 5 4 3 2 1 rodada 2 captura o objetivo e aí caramba ferrei morri 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 dezoito vida eu também tô com dezoito vida caramba ela pula igual a tem uma curadeira curadeira tá aqui tá aqui tá aqui porra em cima em cima em cima onde porra matei 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 costa costa tem um ali tem que ser de lavada ali ó ali ó ali ó ali ó de porra lá de lei lá de lei vem ali ó aqui ó aqui ó aqui ó lá de lei tem que ir aqui ó O que é isso? mas é nosso pô 99 a gente tá é a galera tá tomando não não acredito que vão perder não a gente ficou lá a partida todinha caraca meu tá comigo carregou aqui não é nosso o inimigo ganha uma jogada da partida eu acho Jogada da partida. Foi na partida anterior, não foi nem nessa. Isso foi a jogada da partida. Que bosta. Eu fiz um triple kill ali mano. Só na cara. Simetra. Desenhata. Boa, agora sim pô, eu tô gostando. Tô pegando o ritmo do jogo pô. Aí começa a perder. Não, é um jogo de merda. Começa a perder. Só é um curto e grosso. Cadê a menininha lá que eu peguei? Tem uma cidade agora que ela faz. Da intervenção, construiremos um novo mundo. Teleporte materializado. Pra que é esse teleporte? Eu quero saber o Juninho. Eu queria matar o Juninho. O Sand já se vingou. Que eu matei ele da outra vez. Juninho. Vai te lascar René. Juninho. Comprar previsão. Comprar previsão certinho. Viu. arre persiste No meu cavalo não viu. Ta vi in ao name. N發 Email a parada. E escondeu e derrota ele pra não matar ele. Ré de número rapaz com ele. Acervei do 60% da cartera é o vetechão para os bulimômetros. Eu não sei nem quem é o homo que usa aquelas câmeras, velho. Aquelas câmeras é só botar no canto, pô, e ela vai matar o tomate caminho. Ah, então eu vou usar essa simetra aí. Pô, agora sim, tem um médico no nosso time, velho. Tem que ser médico? No time eu tinha também, né? Eu acho que é sim, que é sim, né? Não sei, não sei. Tem a... Tem, pô, cara, o Lúcio. O mundo é um sonho que ainda não se realizou. Hum, interessante isso. Eu senti nela, é o... Beleza, oi. Toda a equipe consegue se curar. Essa vai ser fácil. Beleza. Toda a equipe consegue se curar. Sistema de otimização. Vou aqui pra ajudar. Sim. O Júnior consegue se curar, voltando no tempo. Eu? Um. Os adversários estão atacando. Agora o Reaper, eu não lembro dele se curar, não. Vamos proteger uns autos. Hum. 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 Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Desce de ajuda, tropa. Eu morro. Droga. Droga. Puta meu cowboy. Valeu. Alguém tem que montar nessa cela. Mano, ó meu dano, velho. Dei muito dano. Agora não. Tem em cima. Em cima? Em cima a onde? Eita. Nem toda luta é justa. Como eu não... Tô indo. Tô indo. Morreu ele, morreu? Não. Ele se teletransportou. Mano, eu tenho que ter que segurar aqui o máximo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Olha a galera pra cá do coração. Caraca, meu. Caramba, tá uma zona aqui, velho. Caramba, tá uma zona aqui, velho. Nossa, que medo, velho. Caramba. Parou. Eu tomei de um... Ah, da direita, mano. Eu dei muito dano no... Coiso deles, velho. Caralho, deu não, velho. Marretada da porra. Tô chegando, tô chegando. Cara, tô precisando de ajuda aqui. Tô chegando, tô chegando. Matado, matado. Tô chegando, tô chegando. Objetivo, perdi. Caramba. Tô indo igual a gazela, velho. Tô muito obrigada. Bora, bora. Não, time. Eu vou esperar vocês bonitamente. É melhor. Tô dando só o cover pro molequinho. Peguei. Peraí, calma. Tô pegando. Matei um. Tá desgrau. Tem cara à costa. Tem cara à costa. Time, time. Matei. Preciso de cura, velho. Senão eu vou de beijo. Boa. Tem um aqui. Maquei. Mano, eu preciso de ajuda. Não dá. Muita gente. Não dá. Mano, eu tava segurando três. Tava segurando três lá embaixo. Pô, meu. Se eu me esconder aqui, não deu certo, não. Que tempo urge. Eu já matei sete. Eu matei seis. Olha o René com nove. Caramba, velho. Se juntou o Lúcio, se juntou o Lúcio. Se juntou o Lúcio, se juntou o Lúcio. Tá desgrama. Muito cara, muito cara. Corre. Vem. Acho que eu buguei. Aí. Oxi. Caramba. A menina me ressuscitou e eu voltei pra... Acho que bugou o cão. O cara me matou com o cão. Embaixo, galera. Joga. Joga. Vou atacar as coisinhas pra... ...da interfeição. Construiremos um novo mundo. ...da interfeição. Caramba! O que você acha engraçado? Mano, eu dei muito dano, velho. É só vocês matarem. Tá todo mundo miado. Miado é uma porra. Tá miado é uma porra. O que é o que é? O que é que a gente acha engraçado? É só você virar. Várias. Como você acha engraçado? Não tenho a menor escada. Várias! Onde está a menor escada? Mas eu já não quero animar. Eu já chamo deoneiro que eu tenho a menor escala. Acabei com ele. Ah, não. Foi o outro. Uau. Dá um tiro. Galera tá chegando aí. Beleza. Droga. Preciso de cura, mano. Toma, fila da mãe. Aqueles não passam não. Talvez, vc. Apenas. No, propósito única. No, propósito única. O, propósito única. Com quem vai. Eu não estou comércita. Estão me segurando! Os lápis nunca morrem! Ascente o seu destino! Cacete! Segura, segura, segura! Estou indo! 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 Beleza! Estou segurando o máximo aqui, mas está fora! Estou chegando! Estou chegando! É bom chegar mesmo! Minha vida já está indo para casa do caralho! Chegar lutando! Essa é a realidade! Caramba, meu! Chegou! Eu ia chegar lá no local! Ainda não! Ainda estou com um pedaço! Decidi ajudar, mano! Vou deixar minhado! Aqui! Ele nessa é a história! Acabou! Ele apaguei! Palmeiras! Ele se pede! Ele tem que me apagar! Um lado de alguém! o tempo ganhamos sei nossa eu segurei muito mano caçamba um vira 4 tá ali velho e vocês morta ainda jogada da partida jogou pra caralho jogou pra caralho isso aí caramba velho já sei que com que personagem eu vou jogar meu amigo nessa daí soldado é oi essa com soldado é não pô eu vou jogar com aquela personagem que eu tô eu acho que eu gostei bastante desse soldado 76 oi é ele o rippen rippens do que ele é short né e aumentando altitude começa não mano eu peguei o personagem errado caramba o que é esse luciano não sei o que é que eu tô voando partida encontrada caramba o que é que eu vei que é claro uma hora e quarenta e seis joga até duas vamos lá para que bora da lei que é da lei da intervenção construiremos um novo mundo vigilantes não tem lugar no mundo que estamos construindo e não há lugar para aviscar no meu não dá para mudar o mundo seguindo todas as regras espero ser bem paga por isso não gosto de desperdiçar meu tempo oi já vou botar minhas câmeras aqui 5 4 agora tem que ficar avançado tá não morre bora eu já morri eu já matei um eu deixei um miado aí você matou oi jazô caralho e é tem esse dia fila da manhã aí eu mei que sou eu pego vocês morreram tudo velho cara cara você não pode correr não porque é você tem que avançar para segurar a carga cara o que adianta ficar e morrer é melhor ficar e morrer e a carga ficar lá e a gente ganhar do que você ficar vivo e a gente perder não é verdade não é assim não pô não é isso velho é três cima de mim quatro cinco menos novos todos não mas vocês tem que estar comigo pô eu sou suporte eles vão se arrepender seu é toca aquele teu cláudio tem citar na minha frente pô para não morrer tracy do caramba se depura caramba quem me notou a vantiazinha peça peixe a peixe 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 já chegou no primeiro ponto e ai o o o o ela usa ela usa um tipo de teleporte feito o ripper pô que tá me segurando essa trouxe né alguém tem que me segurando vai para caramba ó ó Cadê a nossa cura? Caramba, essa praga vai pra cima Cuidado pela retaguarda Caramba, eu tô falando a Tracy tá foda Caramba, eu tô falando a Tracy tá foda Caramba, mas ela tirou bastante dano do soldado Tô chegando Caramba, que grandeza Poxa, meu! A jogada pra mim vai ser um inimigo, hein? Matou três de uma vez, pô. Quem foi que levantou essa porra dessa... Dessa muralha, hein? Me atrapalhou, meu. Me atrapalhou, pô. Eu tava no especial, ele levantava porcaria de uma muralha. Muralha? Posso me adaptar às minhas outras razões? Eu tenho ainda falta 2%. Agora eu tenho onde. Voltar, tá? Droga! Manta a pauta. Sua presença não para a pauta. Oh, eu matei quem? Você não vai cair! Você não vai cair! Desenvolve toda a opção! Eu tô com a curandura. O cara com duas médicas lá, velho. Preciso de cura, velho. Preciso de cura. Oh! Oh! Hum! A pensão é legal! Acabou aqui! Oh, meu! Vê se tá pirota! Nada, nada, não. Mas tu me fugiu também. Por que tu me fugiu, pô? É só indo pra frente, cara! Sistema defensivo em posição. Preparem-se para outro confronto. Não vai cair! Não vai cair, né? Não vai cair. Pô, meu! Não vai cair! Não vai cair! Não vai cair! Cair de meia não poderia cair! Tens! Não vai cair! O cara caía! PEDEU, ESPARIO! e não se mova e aí é uma vadia e com cada um herói vindo pelas costas e liguei e aí e aí e aí e aí o desse ninja meu e aí caramba caramba estão avançando avançando o que é o especial não deu em nada mesmo é é ai alguém pula aí aqui pulou que só agora 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 e aí e falto e aí o caminhão o inimigo gg O que é a batida? E você t Guitarra! Vai tirando dano. Onde vai passando vai tirando dano. Saideira. Foda. Saideira. Saideira. É, saideira fi. Saideira. Entrando em Kingsgold. Claudio. Claudio não. Juninho. Juninho só vai correr de mim. Juninho tem um medo da... Poxa, eu entrei agora aqui, pô. Eu tava fazendo outras coisas. Sistema defensivo em posição. Tá aí, ficando invisível. Não é vagabundo. Droga. Não é vagabundo. Tu e a câmera tá tirando dano, cara. É lógico. Eu tenho que te levar, velho. Esse caminho ainda está aberto pra mim. Distribuindo torno. Não. Mas quase se bateu. Maravilhoso. Ai. Quase te bateu. é muito apelo nessa personagem mano eu tô dizendo que eu tô deixando esse cara tudo um tiro tô pegando só assistência ali tô pegando muita assistência ver aqui só aparece assistência 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 boa pegar o cura a anis da intervenção construiremos um novo mundo vigilantes não tem lugar no mundo que estamos construindo e não há lugar para aviscar no meu é a mesma ladainha de sangue toda partida lembrem-se se querem cura fiquem paradinhos mas também evitem as balas deles juninho fica lá na frente ó arrocha a câmera aí juninho porra os adversários estão atacando já destruíram minha escola porra eu quase eu lá eu levei um fila da mãe já deu ataque especial em mim pô costa 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 novas revelações vieram à luz eu tô bem atrás do sunning e para para segurar que a galera tava usando um tiro mano o o tanque deles velho caramba a cara correndo vem um caminho é totalmente claro calma aí mano a gente tá indo de um em um mas olha a cara a gente aqui do lado como é simbio a cara tá a granada sai que canta tá ligado? Ah, dá. Eu vou evitar o bumbum. Posso me adaptar às minhas observações? Eu já tenho... Já tenho minha outra. Meu irmão, tem dois aqui comigo? Mas é um que vale por dois. Ah, mano. Eu tomei de onde esse tech. Vai te lascar, meu irmão. Olha isso, nem mostrou. É umas mortes nada a ver. Por favor. Caralho, pegou ainda. É um dos heróis. Meu irmão, cadê a cobertura? Acertar a curandeira e... Tá levando balaço, meu irmão. Deixa eu se lascar. Tá mais perto da perfeição. Toma, filha da puta. Vocês escondem no gelo aí? Caralho. Caralho, velho. O que eu vi agora? Vai, sobe em cima dessa coisa aqui. Bora. Ó a potaria aqui, rapaz. Ó o cara ali. Tem inimigo aqui. Supercast no campo de imortalidade. Resideração aqui. Acionando, Matriz. Do lado, do lado, do lado. Alinhando com os fãs de sentinela. Eu gosto de cair no abismo. Na hora que eu pedi cura, eu caí no abismo. O cara se matou. Ele veio com o maté, tá ligado? Aquele especial. Ele caiu do penhasco. Eu não vou rir não porque eu... Da luz, a maté. O que foi esse? Poxa, tem alguém caiu ali. Eu só ouvi o grito. Ah! Ah! A esquerda! Tô empurrando o cafro pra... Visor tático ativado. Pô, meu! Toca esse martelo. Olha, enfim, esse martelo. E essa granada também. Os aruais. Melhor deixar o martelo. Enri o caminho. Ai, parai. Fiquem vivos, Tontinho! Não tenho tanto sentido. Tonto, não se enxerga. Tonto, não se enxerga. Tonto, não se enxerga. Tonto, não se enxerga. Ok, puja, lado. Esta é a realidade absoluta. Você precisa ver mais cautela. Não dá a granada, é foda, meu. Eu tentei segurar, mas tô segurando. Tô tirando. Nossa, não dá não, mano. Cadê meu... Ah, vocês estavam aí. Tô empurrando de novo. Mais ideia, lá ele. Tô empurrando os inimigos, pô. Tô empurrando os meus projetos. Eita desgrama, eu já cheguei tomando. Caraca, meu. Eita desgrama. Cara, esse cara vai fazer jogada pra partida mesmo. Ele matou quantos? Entrei. Mas... É, mais ou menos isso. Dia da mãe, mano. Eu acho que eu tinha feito. Ele roubou demais. country com o time da gente, tem contra. Ele encontra, né? Nossa, mas... São mais ou menos. Nossa... A médica tá curando lá, velho. Mas a gente precisa de médico, mano. Isso aí é o nosso médico. O nosso médico não tá fazendo nada, eu acho. Eita, carga, carga, carga. Que saco. A carga está se aprovando. Já era. Já era. Já era, já era. Desgrata, velho. Não deu tempo por causa de um segundo, velho. Jogada da parte. Foi esse cara aí, ó. Um, dois, três, quatro. Não, jogou essa roda, foi? É, jogou a roda. Cinco, seis, sete. Caramba, velho. Matou sete. Arrugou minha jogada da partida mais uma vez. Não, não, a última é o cacete. Bora, rapaz. Só mais uma. Eu tenho que acordar de cinco da manhã. Bora, rapaz. Você consegue acordar de quatro. Veja, eu nem acordar de quatro direto. Bem-vindo, Samaris. Eu tenho minha rimena. gentil. O que eu vou matar junto? Nossa, quando eu tava indo lá, cacete, cacete Cagão, cagão, o bicho cagão da porra Fazeram o bicho pelo cacete Vem, é óbvio, o bicho do bicho do bicho do cacete Cagão, cacete e pedaço Cagão, vc que não venha Caio nessa parte Cagão, vc que não venha Vc que não venha Eu venha da luta Não venha da luta Vc, cacete e pedaço Cagão, vc que intensa Cacete e pedaço Um cara bonitão. Não me diga que era o Cassidy. Eca, não. Tô falando do grandão com o chapeuzinho. Ah, o Bob? Eu vou dizer que você mandou um beijo. Torre materializado. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um. Capture o objetivo. Capture o objetivo. Nos vemos na linha de chegada. Já tem cara aqui. Inimigo amissado. Posicionando o topo. Alguém pega esse sonar aí em cima. Valeu. Peguei. Alinhando o posicionamento de sentimento. O objetivo estágio. Ah, não. Vadiazinha do jeito. Tome cuidado. Vadiazinha em cima. Não. Vadiazinha do gelo é foda, mano. Aí é osso, meu. Por aqui. Dá um tiro, mano. Vagabundo. Esse soldado aí é um merda, mano. Ele é muito bom. Caralho. Eu sou o que temos aqui. Aprendi. Dia da puta, velho. Esse soldado, mano. Caramba, a gente está com 0%. Eita soldado chato da p... Não, eu tenho um remédio para esse soldado. Eu tenho um remédio. Eu tenho um remédio. Vamos fazer o que eu posso andar no jogo. Não. Vamos fazer o que eu posso andar no jogo. Vamos fazer o que eu posso andar no jogo. Ele vai morrer? Ele vai morrer? Alinhando o sistema defensivo Ô meu Não! Eu não acredito Não Não Acabou Não Estou aqui Que parou Rápido Caça Bustos Quase A Cri A O Que Bustos A Eu não acredito. Tudo não pode ir. Isso, pula no abismo, sua troca. Nossa, eu congelei. Meu Deus! 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 Maravilhoso! Sistema defensivo em posição. Cadê? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O teleporte materializado. Vai! Cuidado! Meu Deus! 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 Eu estou chegando. Eu fui capturado por alguma coisa. É, armadilha de urso. Que jogam. Tinha de... Não sei o que está na área. Tinha de... Tinha de... Não ri, mano. Não ri, mano. Mas esse outro até é muito chato, mano. Geral. Tinha de... Tinha de... Tinha de... Tinha de... Eu termino os meus projetos. Bora fazer barulho! Segura, segura que a gente ganha. Segura, segura, funciona. Eu fui sobroso. Eu fui sobroso. Estou até de 8 já. Atenção. Abate tudo. Essa é a realidade absoluta. Primeira rodada. Pronto. Boa. Uhuuu. Ponto ação. 1 a 0. Caraca, velho. Você disse que eu tenho um remédio para esse soldado? Mano, olha meu dano. Estou com 10 kills, velho. Uma arque técnica da Biscar conclui as tarefas com desfeição. Estou com 7. Está 7, 7, 7, 7. É só o Junior que está com 10. Tudo é assistência ou tudo ali? Eu acho que é, né? Eu acho que é. Caramba, estou com 6 assistências. 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo. Temos a vantagem. O que acham de continuarmos ação? O seu final me loca. Eita, freula. Não morre. Fica aqui dentro, galera. Estou aqui dentro, porra. Saiu dois. O que tem que fazer? Tem que conseguir. No meu plano, vou jogar em outro lugar. Lembre-se da minha cabeça. Eita, não morre. Eita, não morre. Tem que terminar. Não morre. Eita. Não morre. Eita, não morre. Tem que morrer. Tem que ir. Eita, não morre. Eita, não morre. Eita, não morre. Quando morre. o homem da puta que fica pulando pela de cima porque não vou numa piroca gigante não dá mas não dá é muita gente muita 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 gente agora o sangue desceu que nem a água agora o cowboy tá na base mano que que é o cowboy eu que não sou morri morre morreu morri pois caramba amanhecer desgrama velho Essa puta vai fazer a jogada da partida. Estou chegando, estou chegando. Oh filho da mãe, joga uma granada no fiofó, vai. Vai tomar essa granada, meu. Tem eles ir aqui por vários. Droga! Mano, porra saudade de merda. Mano, ele só atacou os caras para fora do ringue, vai te lascar. Não, 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 não quero nem recuide, não, não, valeu, 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 não, não, depois de nada dessa vai até me embora. É a última não? Não, a última é o cacete. Aquela ali ser jogada da partida foi foda, mano. Tu deveras chateado. Caraca. Mano, é isso então, boa noite para vocês, até amanhã, amanhã nós jogamos. Mano, beleza. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto, é nóis. É nóis.